Em uma situação de vida ou morte, o que você seria capaz de fazer? Hoje eu ia trazer um relato que aconteceu com um grupo de pessoas enquanto seguia uma viagem que sobrevoava a Cordilheira dos Andes. O ano era 1972 quando um grupo de 45 pessoas fretou um voo com um avião pertencente à Força Aérea Uruguaia. Até esse momento da viagem tudo ocorria normalmente, mas graças ao mau tempo que naquele dia houve uma confusão com relação à rota que seria tomada, o que ocasionou na queda do avião, consequentemente na morte de várias vidas. Das 45 pessoas, 33 sobreviveram à queda e dessas 33, 5 morreram na primeira noite. Os sobreviventes utilizaram-se do que podiam para poder se aquecer e sobreviver ao frio daquelas montanhas. Após um sarto, período toda a comida havia acabado e eles se encontraram em um impasse, ou eles comiam a carne daqueles que haviam morrido ou morreriam de fome. E cobre a Roberto Canessa a decisão que salvaria a vida de muitos ali. Então foi decidido que comeriam-nos. Pilotos tendo em vista que a maioria não os conheciam. De fato, algumas pessoas se recusaram a comer e, consequentemente, morreram de fome. Alguns meses se passaram até que em uma tentativa de encontrar civilização, Canessa e outro sobrevivente. Avistaram alguns homens que passavam pelo local, efetuando assim o resgate dos sobreviventes. Das 45 pessoas que haviam no avião, apenas 16 sobreviveram. E você? Que decisão você tomaria estando na mesma situação deles? Em uma situação de vida, Romo...